Qual é a família que não tem seus alunos? Cris Conto! Ai, eu nem tô acreditando, que demais, bom, muito obrigada, agradecer ao júri, deu o prêmio no céu, ao céu... Seu Lucas, a minha melhor parte, algo divino há em mim. O melhor figurino. Jorge Fajara e Ana Castilho, com senhora dos aplaudiados gols. Oi, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui. A melhor música vai parar... Papaya Moraes e Vardo França, com escala dos pedidos. Aplausos 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 Ares disse poemas de Fernando Pessoa, de seu heterônimo Álvaro de Campos, no álbum Remix, em Pessoa. Nosso diretor musical, Gabriel Moura, compôs exclusivamente para essa homenagem uma belíssima canção inédita. E nos apresenta... ...e a rita de palmas, a rita da ponte. Aplausos Gabo! Bom, eu queria agradecer ao prêmio, aos jurados pelo olhar. É... Vai para... Gilberto Gafronski, por aí, né? Aplausos 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 Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. 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 Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. 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 Obrigado.